estamos aqui com cara que o brasil inteiro ama o goleiro príncipe temos hoje aqui ó bolas da copa do mundo essa é de 2014 aqui até o star né a bola da copa de 2018 foi na rússia e essa é a nova e a copa de 2022 que aqui ó ele vai apresentar que ele gosta de falar para as câmeras a essa bola que ela tem um negócio diferente você for ver a costura dela ela é toda diferenciada em forma de triângulo nenhuma bola aqui ó a forma de triângulo ela foi declarada a bola mais rápida de todos os tempos essa aqui ó é tudo triângulo essa aqui é tudo bumerangue e hoje trouxemos esse cara aqui aqui ó esse vai pegar vamos começar com a bola da tristeza a brazuquinha a bola do 7 a 1 a bola é horrível viu para todos todos os sentidos a mulher mais ignorante do youtube brasileiro uma assassina de goleiro a boca meu tem que me concentrar aqui o homem que chuta de topper é o primeiro né agora eu vou por pressão eu sei vou por pressão em vocês chuta faz gol nessa porra caralho vai tomar no cu caralho eu adoro você não tá editado ele é um jogador quando você vai lá se cria o seu personagem aí ele vem assim ó toma então dale e aí o que acontece você fez uma metada aí o jogador vai ganhar novos itens já melhora chuteira ó Vamos pôr na edição uma chuteira por cima Se tivesse entrado no negocinho Você quer quem tá lá em cima? Então toma lá Nossa, pegou, hein? Ele pegou, mano Pegou, mano Ele é bom demais, mano Na pontinha do dedo, mano Oh, my God O que é isso? O nada Eita, porra É diferente, hein? Essa é a da final Ela é mais maciazinha, ó Aperta aí pra você ver Ai, que gostoso Ó, essa daqui, ó É a bola da final da Copa do Mundo de 2014 No Brasil, ó Brazuca, mano Quem jogou mesmo? Foi a Argentina e a Alemanha, né? Exatamente Glauco! 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 Essa não foi legal, não Vai, fala dele! Fala dele! Cadê o? Porradão? Porradão! Porradão! Vamos, Júlio! Nossa! Moncho! Moncho! Ele é muito forte, olha, mano No dedo dele tem veia, mano Nem tem veia aqui nesses lugares Aqui que ele tem veia, mano Rebote! Canela! Canela! 100 reais pra quem acertar o ângulo, hein? Toma! Mercenário, safado! Ah, vai tomar no cu! Vai, nossa, caminhoneira Não dá pra usar, não Vou até voltar no canto O cara chamou ela de caminhoneira Desestabilizou, mano Vai lá, Bino Deixa eu tomar Até nem ele aguentou Ele tá muito feliz, mas tá com dor Mas que chutão Gostei dessa bola Tá morrendo de dor, mano E o cansaço De correr dali aqui Agora vamos com ela Telstar A bola oficial Matchball Que delícia Copa de 2018 Ela é mais leve? É Mano, ela é mais leve Ela é um meio termo das duas que a gente chutou antes Eita, viu? Ô, louco! Ô, louco! Ô, mano, você é bom demais, mano Você é bom demais, mano Foi legal essa trivela aí De chapa naquele outro ângulo é ruim demais, mano É uma grosseria É de uma estupidez sem tamanho, né? Toma! Aê! Eu sou amiga! Não tinha como, gente Bom, 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 bom Vamos pra próxima bola, né? Já vimos que a que menos gostamos É aquela ali É Bola oficial da Copa do Catar Bora! Agora sim Opa! Mas eu senti um pouco mais Toma! Ai, me pegou Ô, caralho! Ai, nossa! Puta que pariu! Foi dando um rasante no chão Eita porra! Eita porra! Respeita! Respeita! Tem que respeitar! Tem que respeitar! Montal, montal, montal! Não, não! Não, não! Na verdade é que a gente encheu muito alguma delas Todas, na verdade Se você levar pro cara que descasca a coca Vai falar Ah, não, tá muito duro Porque assim, ó Essas duas aqui Elas são a mesma bola, né, mano? Só muda a cor, pra ser sincero Já ao rilar pra mim É a melhor de todas, mano Eu gostei Eu gostei dessa aqui, ó Da arazuquinha? Da arazuquinha Não, mas é isso A gente encheu Essa aqui tá mais leve Essa aqui dá pra dar umas pauladas Essa aqui é um coco É futsal Eu vou ficar nessa aqui também Tando aqui, Copa 2018 Bem bosta Ruim, ruim, ruim A gente não gostou Ruim, ruim Goleiro príncipe Mais uma brilhante atuação Pegou demais, mano Enfim, esse foi mais um vídeo nosso Espero que você tenha gostado Deixa o seu like Se inscreva no canal As redes sociais da Letícia Estão na descrição Lei Esteves 8 aí Vitor Sarro 9 Não, sai garante É só Vitor Sarro Arroba Cossielo Nas redes sociais É só procurar lá Tá aqui embaixo também Goleiro príncipe Sabe que pegou esse nome Já era, né? Vão te chamar assim É ruim Mas também tá aqui na descrição Muito obrigado Indica pra gente Algumas ideias de vídeo O que você quer ver aqui no canal Porque você é quem Manda nesse canal A gente faz o que você quer ver Esse vídeo aqui Foi por causa dos inscritos Faz brazuca Faz brazuca A gente fez Então tchau Até o próximo Valeu Lau Uia